Gente, vou explicar uma coisa bem fácil pra vocês, o que que acontece? Vou falar pra vocês, todos vocês tomarem cuidado. Vamos lá. Existe uma coisa chamada, entre nossas religiões de matriz afro, nossas religiões também brasileiras, existe, vamos falar as principais, que é o que? O candomblé, a umbanda, o kardecismo e a quimbanda. Essas religiões existem muito intensamente aqui no nosso Brasil, nos cultos e espirituais. Hoje em dia, todo mundo sentiu a necessidade de trabalhar com tudo. Mas vamos falar o que é raiz. O que é raiz, o candomblé, eles são especialistas em trabalhar corixá. Melhor do que o candomblé, em trabalhar corixá não existe. Eu não sou iniciado em nação, não sou do candomblé, tá? Sou da minha umbanda, mas do candomblé... Então eu falo, o Jonão, você é especialista em trabalhar corixá? Nem um pouco. O problema é corixá? Nação. Candomblé. A umbanda, você trabalha com a trindade da umbanda, né? Que são as três fases da nossa vida. Ere, nossa fase novo. Caboclo, nossa fase adulta. Perito velho, nossa fase idoso. Então a umbanda trabalha com essa trindade. O kardecismo trabalha com almas, espíritos desencarnados, que estão precisando de luz, salvação, entre outras coisas. Então o kardecismo trabalha com almas. A quimbanda trabalha com exu. Mas o que está acontecendo hoje em dia? O candomblé, ele quer trabalhar com exu. Tem algum problema nisso? Nenhum. A umbanda quer trabalhar com orixá. Tem algum problema com isso? Nenhum. Porém, gente, as pessoas têm que saber trabalhar. Têm que saber aonde vai botar a mão. E se sabe botar a mão. Se sabe fazer da maneira correta. Porque senão estraga a vida dos outros. A verdade é essa. Teve muita disputa, até muita briga nas redes sociais aqui sobre apropriação cultural. Eu não sou dessa tese de apropriação cultural, de espiritualidade, porque eu acho que espírito, ele não tem religião. Espírito é vento. É livre. Onde a gente tem a fé e onde a gente faz a manipulação correta das energias. Está dando resultado? A fé está presente. Está dando presente. Por que eu estou falando isso, gente? Hoje eu vim aqui fazer uma entrega desse assentamento de Tranca Rua. Tá. Mas por quê? Eu já fiz a entrega do assentamento de Maria Mulambo. Porque foi um pai de santo que deu esse assentamento para o meu novo filho de santo. Só que o porém, gente, que entregou esse assentamento, com essa quartinha, e mais o assentamento de Maria Mulambo, para ele colocar dentro da casa dele. Olha que maluco. Um pai de santo de candomblé, quer mexer com o Exu e não sabe. Verdade que não sabe, gente. Primeiro, tranca a rua. Pode se manter dentro de casa, dentro de um coma? Não pode. O lugar dele, o nome já fala que a espiritualidade é rua. Então, é um local para ficar no máximo na porteira, para o lado de fora. Então, tem que saber aonde que vai manipular cada tipo de energia. Porque quando você monta um assentamento, aquilo ali é a materialização daquela espiritualidade. Então, quando você monta um assentamento, você está materializando a força daquela espiritualidade. Então, se você está materializando a força daquela espiritualidade em um lugar errado, fecha os caminhos. Gente, colocar isso aqui dentro de casa, ó. Tudo desanda. Aí coloca, para piorar ainda, coloca o quê? Assentamento também de Maria Mulambo. Esse caminho fecha, tudo começa a estragar, dinheiro some. Mas por quê? A pessoa até sabe fazer um assentamento. Achei o assentamento, é legal. Foi bem montado, ok. Mas o cara não sabe o que é Exu. Não sabe a morada de cada Exu. Não sabe como que se conduz cada reino. Isso daqui, numa porteira de defesa, para ela entrar, ok. Mas dentro de casa, gente. E outra, para ter um assentamento, gente. Não é qualquer pessoa que pode ter um assentamento. Tem que ser uma pessoa já iniciada. Tem que ser uma pessoa que sabe cultuar. Né, Agatha? Manter aquele assentamento. Manter aquele assentamento. Sempre com vida aqui. A luz. Tem que ter sempre corte. Aí não, o que as pessoas fazem? Ah, vou montar o assentamento e entrega para ele. Então vai lá, cuida. Agora, às vezes, as pessoas hoje em dia estão vendendo, né? É, estão vendendo. Vem o assentamento, toma. Gente, isso aí eu acho a pior palhaçada do mundo vender assentamento. É o fim, não é? Porque assentamento, na minha casa, na minha tradição, eu dou para iniciados. Pessoa que é meu filho de santo, depois de um bom tempo de santo, com a bagagem de santo, sabe trabalhar no santo, aí vão lá montar seu assentamento de Exu. Porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é a materialização de um espírito. Então, a partir do momento que você coloca no lugar errado, você fecha o caminho da pessoa. Então, gente, para vocês que não têm experiência de trabalhar com Exu, ficar mandando as pessoas fazerem tudo, porque estraga e acaba com a vida da gente. É, e tipo assim, o lugar errado atrapalha tudo, gente. Então, toma cuidado com quem vocês estão procurando para manipular Exu, porque é especialista. Quem sabe trabalhar com Exu é a Quimbanda. Não tem outro. Não tem outro. Porque a origem do Exu é na Quimbanda. Só que a Umbanda sentiu necessidade de trabalhar com Exu. Tem problema? Não tem. Só não fazer merda. O Candomblé sentiu necessidade de trabalhar com Exu. Tem um problema? Não tem. Só não fazer merda. Gente, antes vocês dão uma coisa para os outros, tem que ver se funciona para vocês. Como vocês vão sair fazendo coisa para os outros, sendo que não funciona? Porque isso aqui eu tenho certeza. Olha, isso aqui eu tenho certeza. Mais certeza de certeza. Por experiência de vida. Colocou dentro de casa, acaba a vida. Maria Mulamba é um espírito que é para resgatar a energia do lixo. Daquela pessoa, energia de sujeira, energia do passado. Eu com Maria Mulamba na minha casa nem peço prosperidade. Eu peço que ela recolha aquilo que eu tenho de negativo. Na minha Quimbanda eu trabalho assim. Tranca a rua, entidade porteira. Então, gente, as pessoas têm que saber trabalhar. Tá bom? Não vou filmar esse trabalho, porque é um trabalho com a gente aqui, oculto. Eu quero meus caminhos melhores, eu quero isso tudo. Tudo bem. Vai lá, aprende. Aprende com o sacerdote. Dá um trabalho para o Exu e Pombageiro na encruzilhada. Cultua, né? Que é mais tranquilo do que você fazer isso aqui e botar num lugar que você não sabe mexer com isso aqui. Isso aqui é para quem cultua ali, ó. Sim, tem que estar firme, tem responsabilidade. Isso aqui tem que dar corte. Isso aqui, muitas das vezes, tem que dar um cabrito. Você tem que manter um tranca a rua sentado e tem que estar no lugar certo. Colocou dentro de casa, você pode dar um boi. Não vai tentar de nada. Tá bom, gente? Então, toma cuidado. E vocês que é de... Dessas religiões de Umbanda. Umbanda, Candomblé, para de brigar, de falar que é apropriação cultural. A Umbanda não pode trabalhar com o Orixá. O Candomblé não pode trabalhar com o Exu e dizer tudo palhaçada. Por exemplo, vamos falar de Deus? A católica trabalha com Deus. A evangélica trabalha com Deus. A Umbanda trabalha com Deus. Qual a diferença do Deus criador entre essas religiões que eu falei? Nenhuma. Nenhuma. Cada uma trabalha da sua forma. Tá dando certo? Xé. É isso. Mas agora o que você não pode é trabalhar com coisa que você não conhece, faz dizer o que você fez. Merda. Então fica pra vocês, eladores espirituais, que não tem noção do que tá fazendo. A espiritualidade tem que ser cultuada da maneira correta. Não é o achar?